Vamos à Brasília falar com o Alexandre Garcia. Alexandre, essas imagens causam repulsa. É, e como você sugere aí sobre índice da ONU, esse é o índice de incivilidade. A sujeira e o barulho são um sinal de incivilidade nas cidades do planeta, enfim, porque isso não acontece apenas aqui no Brasil. Aqui na capital do país, que foi uma cidade planejada, em que há uma certa militância do civismo, porque as pessoas buzinam, xingam quando alguém da frente joga um cigarro pela janela. Mas ontem, por exemplo, na torre de TV havia montanhas de lixo, de resto de comida, copos, garrafas. Se encontra também no Lago Paranoá, onde um presidente já recolhia lixo pelas margens. A gente vai lá e vê que as margens estão parecidas com as margens do Guaíba. Os bueiros também entopem aqui em Brasília, na capital, planejada, e aí há enxurradas. Na hidrelétrica mais próxima de Brasília, de Corumbá, há problemas com as turbinas, por causa do lixo que entra lá boiando, restos de televisores, de sofás, de imóveis. Aí eu fico me perguntando, será que não é o caso de aplicar penas severíssimas, como acontece em Singapura, que se tornou a cidade mais limpa do mundo, em que há penas pesadas para quem joga papel, ou mais ainda para quem joga chiclete na rua, porque o chiclete gruda? E se alguém duvida que uma cidade grande não possa ser limpa e silenciosa, que então visite Tóquio.